Pois é, Culto 22 se adaptando Nesses tempos de pandemia Por conta do coronavírus Vamos aproveitar aí que a tecnologia nos permite Fazer esse bate-papo virtual Já que a gente não pode estar presente Juntos para bater esse papo no estúdio da rádio Vamos bater o papo aqui com três bandas Que estão aí Desde o final do ano passado, início desse ano Lançando discos Virtualmente lançando discos paulatinamente Caso do Signo 13, do Centropia E do Casacasta Eles estão lançando discos variados A gente vai bater o papo aqui com o Lauro Ares Vocalista do Centropia O João Robatini, vocalista do Casacasta O Felipe Rodrigues, da banda Signo 13 Boa noite galera Bem-vindos ao Culto 22 Boa noite rapaziada Salve, salve pessoal E aí, vamos lá Vamos começar falando um pouquinho dessas histórias todas Vamos começar pelo Signo 13 Que começou essa saga de lançamentos Um pouco antes, que foi no final do ano passado Com o Serpentário Que é um disco que está sendo lançado desde setembro Se não me engano do ano passado Com um single por mês E a ideia é que vocês lançarem até outubro desse ano Conta um pouquinho como é que está esse projeto Felipe Então, primeiramente boa noite rapaziada Boa noite ouvintes do Cult É um prazer pessoal estar aqui no Cult hoje A realização Nesse período aqui estranho e tudo mais Coronavírus Mas que legal que a gente está conseguindo se adaptar E continuar produzindo conteúdo e tal Massa demais Então, cara Serpentário começou em setembro de 2019 Até outubro de 2020 A gente está no oitavo single agora Tipo assim, basicamente o conceito é O Serpentário, né? Que seria o décimo terceiro signo do Zodíaco E tem tudo a ver com o nome e tudo mais Por isso tem 13 canções No disco também tem esse lance de Cada single ser ilustrado por um artista diferente Todos eles de Brasília Ou com alguma ligação de Brasília Então já teve Fernando Carpaneda Luciana Ribeiro Armando Salmito Saulo do Vale Pessoal das artes visuais Fotógrafos Que estão colaborando com esse projeto também E, pô, está sendo sensacional Essa semana, né, na quarta-feira Saiu o nosso oitavo single Que é Vigiar e Punir Que a gente vai ter a oportunidade de ouvir já já E é isso, cara Assim, o Coronavírus deu uma Parada nas atividades Sim e tal Parada de shows, assim De apresentações e tal, né? Sim, eu tive o azar de Pô, estamos no mês 4, né, cara? Esse ano, assim, a gente Eu consegui lançar 3 discos, assim Mas, pô, no momento que não dá pra fazer show, né? Verdade É, o Felipe O Felipe teve no mês passado com a gente É retrasado Com os gatunos E ainda tem o Vox Lugosi, né? Que você não participou da entrevista Mas o Rubens Que faz a parceria com você no Signo 13 Também participou Porque participou também do Vox Lugosi Então, 3 discos nesse ano, né, velho? Tá, tá bom A produção tá prolífica O problema é conseguir tocar, né? Pois é, né? Que geralmente é a hora que a banda faz show, né? Que dá pra dar uma trabalhadinha E acontece isso e tal Mas, pô, vamos levando Inclusive das 13 músicas, né, cara? Assim, aqueles segredos de bastidores, né? Foram gravadas 10, né? Precisava gravar mais 3, né? Ixi, e agora? Como é que eu vou fazer agora? Grava em casa com celular Que nem o Centropea fez Não, mas vai dar certo O esquema é home studio Manda pro camarada mix Ele manda de volta E fica naquele bate-bola Ainda bem que a tecnologia permite isso Passa a bola rapidinho pro Centropea Depois a gente volta a falar com o Signo 13 Lauro, Centropea tá lançando Ao longo de 2020 O seu terceiro disco Centropea 3 Uma saga meio Led Zeppelin, né? Centropea, Centropea 2 Agora Centropea 3 E vocês também optaram esse ano Por fazer uma coisa também paulatina, né? Lançaram a princípio 3 músicas, né? Também como singles Com webclips gravados em estúdio Conta um pouco desse processo de Centropea 3 A ideia era lançar esse disco em 3 etapas, né? Fazer mais ou menos 12 faixas Fazer mais ou menos umas 4 por lançamento Só que, cara, essa onda de coronavírus aí Deu uma mexida É, não, porque, por exemplo A gente lançou 3 faixas já Lançamos o Mar Grosso, Desencanto e Sertanejana É super legal o resultado E aí, por exemplo A quarta faixa que é Briga Que é uma faixa que Na verdade ia ser o single Dessa primeira parte do trabalho Falta gravar os metais Então a gente ia gravar os metais Exatamente quando fechou tudo, né? Então, agora a gente vai ter que Esperar reabrir Quer dizer, vai mudar um pouco o cronograma Mas a gente vai se adaptando, né? A gente, semana passada A gente acabou gravando de casa mesmo Com o celular A gente gravou uma música inédita, né? Tudo passa A gente até pretende Tudo passa A gente pretende levar essa música Para o estúdio depois E gravar com um pouco mais de qualidade Mas a gente acabou lançando um vídeo Da música, né? Que tá rodando aí na internet e tal Tá bem legal o resultado também A gente, na verdade, simulou uma reunião Pelo Zoom, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui agora Não só pelo Zoom Por qualquer aplicativo desses de reunião De videoconferência Agora É isso Agora a gente teve sorte Que quando a gente gravou o material Do Centropia 3 As quatro faixas Todas elas a gente registrou em vídeo, né? Então a gente A gente tá lançando o clipe Porque eu acho que A solução Para as bandas agora É tentar usar um pouco o visual, né? Já que a gente não tá conseguindo Fazer show, né? Então a gente deu um pouco de sorte Nesse sentido, né? De já ter o material Sendo editado Lançamos dois E vamos lançar o terceiro clipe já Daqui a uns 15 dias, né? Então, enfim Isso ajudou um pouco, né, Marquinhos? Bacana João Batini Vamos falar um pouquinho Do Casa Casta A Casa Casta que lançou No final de março O primeiro single De uma série de cinco, né? Desse novo EP Que vocês vão lançar Aí até o meio do ano Esse processo como é que tá? Essas músicas já estão gravadas Não tem perigo de O coronavírus impedindo Esse negócio de ser lançado Já tá tudo pronto, né? Só sendo lançado devagarzinho, né, João? Conta aí Falhou um pouco aqui O áudio Mas então A gente lançou agora Como se fosse um filme, né? E Não diferente dos amigos aí Dos parceiros Com shows marcados pra esse ano Tudo tendo que ser desmarcado e tudo Mas o esquema Então, esse projeto ele foi feito São cinco faixas Ele foi feito com apoio do FAC, né? Fundo de Apoio e Cultura E são cinco faixas pra ser lançada Uma por mês Então, na verdade Ele vai virar EP só depois Que ainda tem mais duas músicas Depois desse Desses cinco meses, né? De cinco faixas A gente ainda separou mais duas músicas Pra lançar depois que a gente fechar o projeto Do FAC E... Vocês vão lançar sempre No último dia de cada mês, não é isso? Os símbolos? É, isso Nesse projeto do FAC, né? De 10 anos de casa a casa Fechando esses cinco meses Ainda vai ter mais duas músicas Pra gente Pra gente lançar também Mas aí já fora do projeto E... E... E pra ver também se... Se... Porque também Essas duas músicas Que vão vir Elas são um pouquinho diferentes Do que a gente tá lançando Nesse projeto aí Aí a gente quer fazer um teste Ver o que a galera acha Dessas músicas novas Que a gente vai vir trazer Depois do projeto Essa é uma pergunta Que eu vou fazer pra vocês três Inclusive Que é exatamente isso Hoje em dia Você lançar um disco cheio Principalmente no mercado Até no mainstream Tá um pouco assim Mas principalmente no independente E muitas bolas Estão fazendo isso Muitos artistas Estão fazendo isso Vão lançando um single Devagarzinho e tal Até que de repente Vira um disco Ou esses singles Ficam isolados Alguns Enfim Cada um Tem a sua estratégia Vocês acham Que essa realmente é a melhor estratégia Pra você poder fixar Pelo menos uma música Devagarzinho A cada vez Pra cada banda Cada um Cada um levanta o braço E responde aí Felipe De repente Ou Laura Sei lá Eu acho esse modelo interessante Assim Seja ele Dividir um disco De 12 faças Em 3 EPs Ou Por singles E tudo mais É interessante Que você acaba Explorando cada música Devidamente De uma maneira ideal Ali Do mesmo Da mesma Forma Que no estúdio A gente quer Extrair o melhor De cada canção É legal A gente trabalhar Cada canção De uma vez E Extrair O que há de melhor Nela ali As possibilidades A banda Fica de certa forma Em evidência Ali Todo mês Apresentando A novidade E nesse período Que as vendas Digitais Contam muito Também Venda De Single Virtual E tudo mais Então é Uma forma de sempre Estar fazendo A manutenção Da acerva Ali também Botando coisas novas Laura Eu acho que o mercado Hoje Acaba pedindo Pedindo Mais Acho que tem Uma interferência Se a televisão Ligada Alguma coisa Baixa Por favor Não sei se a televisão Vai falar Então Então Eu acho assim Primeiro que Dá um pouco mais de tempo Para o público Absorber As canções Até ver Porque Você por exemplo Você lança Doze faixas Às vezes Tem faixa Que fica quase Escondida Dentro de um álbum Com a nova forma De consumir música Porque Sei lá Quando a gente era moleque Eu pelo menos Quando eu era moleque Você também Marquinhos A gente sentava Para o disco inteiro Olhando a capa do disco Essa onda Meio que Já se foi Já foi E outra coisa legal Eu acho que Dá para você trazer Um pouco o público Para dentro do processo Artístico também Quer dizer Você vai lançando As músicas Seus fãs vão dando Retorno E aí você vai ouvindo E vai tendo de repente Ideia para um arranjo Para alguma coisa Então Essa interação Também pode ser interessante Nesse novo modelo João quer acrescentar Mais alguma coisa? Não Acho que eles disseram Tudo na real De coração Acho que foi Tudo falado E Volto com tudo Falando Falando desse processo De audiovisual Que o Lauro já falou Que no momento Da gravação Do Centropia 3 Nas primeiras faixas Do Centropia 3 Eles aproveitaram Para fazer Um webclipe Gravado no estúdio E tudo mais Já lançou dois deles O Signo 13 Também fez um pouco isso Né Felipe? Não necessariamente No webclipe Mas no Lyric Video Alguns com clipes Como é que foi No caso do Signo 13 Esse processo De audiovisual Para ir lançando Esses símbolos? Então Já é uma característica Da discografia Desde o primeiro EP A gente sempre tenta Fazer esse diálogo Com cinema Com filme alternativo E tal Cinema alternativo Então toda música Sai com um videozinho E tal Eu gosto muito Desse do áudio O áudio visual E o produto final Das 13 músicas Completo disco Em dezembro Eu pretendo lançar em CD Com as 13 faixas E tudo mais E espero lançar em LP Também Mas tem essa característica De sempre sair com Com videozinho também Webclipe e tal É interessante também Para ajudar a movimentar Hoje em dia É necessário É cobrado Quase com obrigação Da banda Fazer esse O seu áudio O seu áudio Está cortando um pouco Tá, Filipe Se você puder falar De repente um pouco Mais perto Melhor Mas eu vou entender O que você falou Mas é porque o áudio Está cortando um pouquinho João, vocês estão pensando Em fazer alguma coisa Quer dizer Agora é meio complicado Por conta do confinamento Mas o que o Casacasta Tinha imaginado Para fazer Em relação a esses símbolos No sentido do audiovisual Então Está passando um carro Da pamonha aqui É, eu imaginei Que era um carro de som Da pamonha Faz parte Então Como é que foi a pergunta Marco? Desculpa Eu te perguntei o seguinte Eu sei que agora Em virtude do confinamento Tudo mais Vocês estão meio impossibilitados De fazer coisas maiores Mas o que vocês tinham Imaginado E o que vocês estão Pensando em fazer Em termos de audiovisual Com esses símbolos Que o Casacasta Está lançando Nesse AP Que aí tem o apoio do FAC É, então Bem novo isso Para a gente A gente sempre fez Do jeito tradicional Que é fazer show E batendo Nas redes sociais E tal O esquema de fazer videoclipe Custa Uma grana Então Nesse projeto A gente fez Um mini documentário Sobre os 10 anos Do Casacasta Que vai ser Dividido em 3 partes Cada vídeo Vai ter 3 minutos A gente teve também Um probleminha No final Do processo De gravação Que a gente perdeu Um dos guitarras Agora a gente volta A ser Power Trio É um trio O Casacasta Não faz um trio Isso Já fazia uns 6 anos Que a gente estava Com essa formação Então Era até um pouco Mais confortável E tal Então Acaba que veio a calhar Querendo ou não Para a gente Esse tempo De show De não fazer show Que a gente Foi Ter uma nova Adaptação Para fazer show E tal E aí A gente está Mais estudando O esquema De rede social E focar Mais nisso Porque Que nem a gente Tinha conversado Um pouquinho antes A gente não faz ideia De até onde vai Essa parada Até quando Então O esquema É esse aqui É a internet E É isso Não tem O que fazer Bom O Felipe Já falou Que Siglo 13 No final Desse processo De lançamento Dos singles Vai lançar Em formato físico Também em CD E de repente Vinil Centropia E Casa Caixa Estão pensando Lançar um disco físico Centropia Os dois discos anteriores Um e o dois Tem o disco físico Está pensando Fazer Centropia 3 Também físico Não Marquinho Se for Possível No Fecho do disco Quando a gente tiver Todas as faixas Eu investiria hoje Em fazer um vinil Se for possível Fazer um vinil Uma coisa Para quem curte Vinil Porque CD Hoje Eu ainda tenho CD De Centropia 1 e 2 Mas as pessoas Não tem mais Onde ouvir Os carros Mais novos Não tem mais O CD player O CD Meio que Ficou obsoleto Então acho que o vinil É uma coisa Que vale a pena As bandas pensarem Em alguma coisa assim Mas Acho que não CD Não Casa Caixa Casa Caixa João Você pensa em lançar Lançar CD Ou lançar vinil Desse novo trabalho Vinil Eu tenho esse imenso pensamento Eu Na minha época De curtir som Eu ouvia CD Pra caramba Hoje eu não consigo Ouvir CD Isso me deixa Meio frustrado Já tive que jogar fora Vários CDs Mas eu ainda tenho Um carinho muito grande Por vinil Minha mãe é colecionadora De vinil Então de repente Seria até parte de um sonho Dar um vinil Pra minha mãe Da minha banda Eu penso muito nisso No vinil No CD Eu já não dou ideia Mais Acho que Deixa quieto Entendi Gente vamos lá Sig no 13 Vamos passar agora As redes sociais de vocês Pra quem quiser saber mais Sobre a banda Sig no 13 Eu já vi grafado Com 13 Algarismo romano E 13 Nomeral normal Em qual que é É 13 Mesmo Um 3 Como é que escreve O nome dessa banda Agora oficialmente É 13 Tal Mas pode ser Romanos Pode ser escrito Por extenso Mas só voltando Nesse assunto Tem outra mídia Que tá voltando Aos holofotes Que é a fita cassete Que é bem legal E hoje em dia A galera Não necessariamente Tem um aparelho Pra ouvir Mas pra Ter como um objeto De arte mesmo Também É muito louco O negócio desse Você pensar Que a gente tá voltando 20, 30 anos No tempo É muito louco Total Mas a qualidade A qualidade do vinil É muito boa Com certeza A qualidade O vinil Ele se justifica Não só pelo aspecto De ação É uma coisa vintage E tal Porque realmente É uma experiência Diferente mesmo Exatamente Concordo Porque essa coisa Do mercado É uma coisa maluca Porque quando o CD Entrou Foi coisa de uns 30 anos atrás Mais ou menos 90, 91 E ainda virando Para os anos 90 O vinil foi sendo Abandonado Então a ponto De acabar E depois voltou Quer dizer O processo Voltou Enfim É muito louco Que nem teve O DVD Que foi para o Blu-ray E hoje Não tem nem mais um Nem outro Porque todo mundo Vê Em plataforma de streaming Daqui a pouco volta Não sei Assim como a gente Não sabe Quando acaba Essa pandemia A gente também Não sabe O que vai acontecer Com o mercado Fonográfico também Muito louco O ideal é LP Mas infelizmente Ainda é caro Fazer no Brasil É com certeza É verdade Tem poucas fábricas Tem poucas fábricas Que fazem no Brasil também Não tem Nada que Que ratear o processo Entre alguns selos Possibilite também De fazer É Acho que essa É uma beleza Melhor alternativa Passa as redes sociais Do Signo 13 aí Felipe Para quem quiser Entrar em contato É só procurar No Instagram Facebook Signo 13 Escrito Em numerais Numerais árabicos Ou por extenso E Pô Youtube também No nosso canal Deezer Spotify Estamos em todos os lugares Só Por toda a plataforma Todas as plataformas Lembrando que o Signo 13 Está lançando Esse disco Chamado Serpentário Que está vindo Com singles mensais Desde setembro do ano passado Vai até outubro Desse ano Já foram oito singles Até agora Centropia Laura Passa para a gente As redes sociais Por favor Então A gente está no A gente usa Centropia BSB De referência Brasília Instagram Facebook A gente também está Nessas plataformas Todas aí Youtube Spotify Centropia É um nome Que é É fácil achar O cara vai dizer O cara vai te perguntar Se você procurou Alguma coisa diferente Mas insiste em Centropia Mesmo Com C Centropia Que vai dar certo Isso aí Maravilha E Casa Casta João Redes sociais Casa Casta Estamos em todas As plataformas Também O último teste Que eu fiz no Google De botar casa a casa Tudo junto Só deu nós mesmo Então não é difícil De achar Estamos em todas As plataformas E agora Cada vez mais forte Porque em casa A única forma Da gente trabalhar É ativar as redes sociais É E está bem ativo mesmo Estamos fazendo Bastante coisa Maravilha Gente Obrigadão Por esse bate-papo Virtual Videoconferência Com signo 13 Representado aqui Pelo Felipe Rodrigues Centropia Lauro Ares E o João Robatini Vocalista Do Casa Casta Lembrando que Essas três bandas Estão lançando Ao longo de 2020 Pes Discos Enfim Vários trabalhos Virtualmente Por meio de singles Mensais A gente vai ouvir Algumas dessas músicas Aqui O Casa Casta O João Diz que Por enquanto Só tem um single Vou ter que botar Uma música antiga Porque o single novo Está proibido De ser tocado ainda O single que vai sair No final de abril Ainda Não pode ser lançado ainda É segredo de estado Ainda não Exatamente Então maravilha Mas está perto Final de abril Sai um novo single Então nós vamos tocar Um single novo Como se fosse o filme Do Casa Casta Com uma música antiga Que foi antes de cair Do Centropia Nós vamos ouvir Duas músicas Do novo trabalho Do Centropia 3 Que é o Margrosso Sertanejana E do single do 13 Filipe Qual que você escolheu mesmo É o Vigiar e Punir Que é a música Que é o single mais recente E um que foi lançado Anteriormente Que é o Desconstrução E Evolução Não é isso? Isso aí Maravilha Gente, obrigado Por esse bate-papo aí Sucesso pra vocês Valeu rapaziada Vamos ouvir Obrigado Vamos ouvir Signo 13 Centropia E Casa Casta Aqui no CUT22 Valeu CUT Valeu